Posso lhe dizer que você está pinto no lixo hoje. Ah, tá? Primeiro, bom dia. Bom dia, Remundão. Rapaz, agora você faz lembrar, e a galera aqui também, evidentemente, quando você mostrou a imagem embaçada, eu lembrei do Furiba. E foi? Foi, porque o Furiba dizia, essa imagem está embalsamada. A quem mandamos um abraço. E aqui agora, um defeito especial, hoje a gente está aqui com muita produção de Hollywood, viu? Pois é, mas antes da gente colocar a vinheta do futebol, o que ficou em questão aqui para a gente resolver hoje? Se era hexagonal ou hexagonal. Pois é, rapaz. Olha, muito obrigado pela audiência. Você não tem ideia das pessoas que me ligaram ontem para me corrigir. Dentre elas, a professora Valdeolanda, que eu mando um abraço, e me explicou, tecnicamente, o que é hexagonal e hexagonal. Então, a partir de hoje, viu, professora Valdeolanda, eu não falarei mais hexagonal. O Pedro tem razão, quando me corrigiu ontem, a palavra correta é hexagonal de hexa. Ela me explicou, tecnicamente, eu jamais falarei hexagonal. Talvez até porque, não apenas eu falo isso, outros colegas também dizem isso, porque achou o nome mais bonito, mas a palavra correta é hexagonal. Então, agora você vai rodar a vinheta para saber o que é que vai acontecer nesse final de semana no hexagonal Sergipano. Roda aí! É isso aí, com a cobertura exclusiva da TV do Sergipano. Só passa aqui, hein, o campeonato 2019. Teremos no próximo sábado, a partir das quatro da tarde, com a transmissão exclusiva, um jogo entre Lagarta e Itabaiana. É o tradicional clássico matuto. A TV Atalaya, mais uma vez, vai presentear você, torcedor, com essa grande partida. Teremos apenas um jogo no sábado, esse que a TV Atalaya vai mostrar. No domingo, teremos, em Dores, três e meia da tarde, Dorense jogando contra o Sergipo. E às cinco da tarde, na Arena Batistão, o jogo entre Confiança e Frei Paulistano. E ontem, a grande notícia foi a divulgação do novo treinador Daniel Paulista. Ele chegou, foi apresentado na tarde de ontem, no estádio Sabino Ribeiro. E a gente mostra agora como é que foi a chegada do novo comandante técnico da equipe do Dragão, do Barra Industrial. Assim que chegou ao Sabino Ribeiro, o novo técnico do Confiança foi direto para o campo, mas não comandou o treino. Após ser apresentado ao grupo, apenas observou a atividade e conversou com os demais integrantes da comissão técnica. Em seguida, Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva à imprensa. Ele chega prometendo muito trabalho. Falar em proposta de jogo é muito relativo. A gente precisa primeiro saber como as peças que a gente tem em mãos, como elas vão se adaptar àquilo que a gente pensa sobre futebol. Mas o torcedor do Confiança pode ter certeza que chegou um treinador aqui que vai trabalhar muito para que o Confiança saia sempre vencedor. Eu, graças a Deus, sou um vencedor dentro do futebol, sempre onde passei. E espero e tenho certeza que aqui dentro do Confiança também vou conquistar essas vitórias. Daniel Paulista tem 36 anos. Ele tem passagens pelo Esporte Recife e Boa Esporte de Minas Gerais. Essa será a primeira experiência como técnico em um clube da Série C. Olha, um desafio muito grande. Eu não pensei duas vezes quando recebi o convite de vir para o Confiança, porque conheço a tradição do clube. Morei muito tempo aqui no Nordeste, então é seda do histórico desse clube no seu estado, sempre sendo um clube muito difícil de se jogar, principalmente quanto confiança aqui dentro de Sergipe. Então, quando houve o convite eu não pensei duas vezes, até porque existem chances reais, tanto na Copa do Nordeste de classificação, quanto no campeonato estadual, as condições de buscar a conquista desse estadual. E, consequentemente, fazemos uma boa Série C durante toda a temporada para honrar as tradições do clube. Durante a coletiva, Daniel Paulista também adiantou que o auxiliar Geraldo Moreira é quem comanda o time no jogo desta quinta-feira contra o Vitória pela Copa do Nordeste. O novo técnico estreia somente no domingo contra o Frei Paulistano pelo campeonato estadual. A equipe tem jogadores qualificados, a equipe vinha de bons resultados, mas infelizmente acabou tendo uma queda nesses últimos jogos. Com relação ao jogo de amanhã, o Geraldo vai estar comandando a equipe amanhã, porque nós entendemos que seria mais prudente, até porque eu acabei de chegar ao clube, cheguei agora à tarde, a Aracaju, então o Geraldo já vinha trabalhando nessa equipe desde o último domingo, com a saída do Betinho. Então ele faz o jogo de amanhã e nós, a partir de sexta-feira, efetivamente, a gente já coloca a mão na massa, mas nós vamos estar presente ao lado dele ali durante todo o jogo, acompanhando de perto, como já fizemos aqui no treinamento de hoje, e já esperando que a equipe amanhã possa dar uma boa resposta dentro do jogo aqui em Aracaju. Tá aí, seja bem-vindo e que possa somar a equipe. Agora, teve algum acidente ontem na Fonte Nova? Rapaz, olha, a do Cidão Sérgio está com um sorriso na orelha, mas antes de a gente destacar e mostrar o gol, o laço de Júnior Batata, olha, o Confiança joga hoje com vitória pelo Campeonato Nordeste. O jogo acontece hoje à noite na Arena Batistão, o técnico Daniel Paulista vai observar seu jogador, como ele disse na reportagem ao Cláudio Rocha, a partir de sexta-feira que ele vai pegar a mão na massa, vai colocar a mão na massa exatamente já para o jogo de estreia contra a equipe do Frei Paulistano. Por coincidência, diga quem assumiu o Frei Paulistano? Começa com o B. É ele. Betinho, que até domingo era técnico do Confiança, aceitou o convite, vai dirigir, já trabalhou ontem na cidade de Frei Paulo e o Frei Paulistano joga com confiança. Que jogo, hein? Passou a ser muito complicado, porque Betinho conhece tudo do seu time. Ele sabe a maneira que o Confiança joga. Então, é mais um atrativo para o próximo domingo, pelo hexagonal, 5 da tarde, na Arena Batistão. Hexagonal. Hexagonal, eu disse hexagonal, foi, desculpa, foi. Pelo hexagonal, valeu, obrigado pela correção. É um costume, mas eu prometo que não vou falar mais. Então, esse jogo é às 5 da tarde, a Federação já explicou a Confiança que é jogar esse horário, eu acho até um pouco inconveniente. Eu sempre defini que jogos ao domingo tem que ser às 4 da tarde. Por quê, Raimundo? A violência urbana, Aracaju não é mais como antigamente. Os ônibus antes levavam o torcedor na porta do estádio, hoje se tem que se deslocar e andar um pouquinho. Mas a direção do Confiança entende que é mais interessante jogar às 5 da tarde, a gente respeita. Eu não posso concordar, porque muito bom jogos 4 da tarde, o torcedor já se acostumou. Agora, algumas informações, torcedores têm questionado. Me digam uma coisa, como o Lagarto foi campeão da primeira fase? Ele tem até amanhã para decidir se vai querer a Copa do Brasil 2020 ou o campeonato brasileiro da Série D. Entendamos que o Lagarto queira jogar a Série D. E o Confiança já ganha a vaga da Copa do Brasil? Não. O regulamento diz que se o Lagarto escolher a Série D, a Copa do Brasil vai ser disputada exatamente agora nessa fase. Mas aí o campeão do Estado, o campeão e o vice vão representar o Estado na Copa do Brasil em 2020. Outra coisa, inscrição para jogadores. 24 horas antes da segunda rodada do hexagonal. Então, até a segunda-feira, os times têm condições de contratar, se reforçar para essa fase mais importante da competição. Agora, vamos falar da vitória bonita do Série D, 1x0. O seu pinto no lixo, né? Porque você, o senhor hoje, está um pinto no lixo. Está feliz, está alegre. Agora, olha como é futebol. Na competição estadual, tal jeito que está. Vai, pega o Bahia. Alô, Bahia. Está em casa assistindo a gente? Está a sua rinatã, né? E outro detalhe, e aqueles que apostaram cinco, seis gols? Inclusive, eu ouvi de determinados amigos, colegas que eu respeito, olha, o Sergipe leva uma sacola, porque vai trazer cheinha de bola. E, de repente, esse time que tem história, que tem camisa, que tem tradição... Batata no Bahia. Tame, batata neles. 1x0, o Sergipe ganhou ontem na Fonte Nova. A torcida do Bahia aplaudiu, depois do jogo, o time do Sergipe. Porque o Bahia, claro, teve mais posse de bola, desperdiçou grandes oportunidades. O goleiro Erivelto foi considerado como o paredão da noite, o paredão do Sergipe. Mas o importante foi a vitória. Mais uma importante na história vitoriosa desse clube colorado. E você confere agora o gol. Vai ver como foi o gol de Júnior Batata ontem na Fonte Nova. Sergipe 1, Bahia 0. Nós vamos mostrar. A jogada começou dessa maneira, olha. Cadê? O Hereda, ele recebeu aqui, olha. Dividiu, foi na bola, foi no carrinho. Ficou com um rebote. Levou, estava aqui o Lóvel. Ele preferiu jogar. E o zagueirão, o Lucas Fonseca, botou para escanteio. Quem cobra escanteio? Bola na área. Apareceu lá o Diego Paulista e... Júnior Batata de bicicleta! Batata, batata, batata neles para a alegria da torcida colorada. E eu sempre falei aqui, a Araruta tem seu dia de mingau. E a torcida colorada está com um sorriso largo. Não poderia ser diferente. Outra coisa! Eu disse aqui ontem, naquele bate-papo, que clube, time numa reta importante do campeonato, que ganha clássico, está vocacionado a ganhar títulos. O Sergipe, no estadual, não está merecendo. O Sergipe está fazendo uma campanha ruim, mas uma vitória desse porte contra um clube da Série A, fora de casa, dá uma confiança bem maior ao time para disputar o hexagonal. O Sergipe joga, domingo, uma partida duríssima na cidade de Dores contra o Dorense, que bateu no Sergipe, bateu no confiança. Só que esse resultado dá mais ânimo, dá mais força. Dá exatamente ao Sergipe a condição de dizer, oxa, se nós temos condições de vencer o Bahia na Fonte Nova, não podemos ganhar o Dorense jogando em Dores? Esse mesmo Sergipe saiu duramente criticado no sábado passado com homem a mais. Não conseguiu vencer o Olímpico de Itabaianinha brigando para não ser rebaixado. É por isso que eu falo aqui diariamente. Futebol é gostoso, bonito e apaixonante. Parabéns ao time do Sergipe e parabéns ao campeonato, que ganhou uma motivação a mais. Lagarto disparado, milhotina até o momento. Com a confiança é outro favorito e agora o Sergipe, com essa vitória, cria um pouco mais de coragem. Enche o peito, meu filho, de orgulho, vá. É, claro. Eu estou sentindo que você está preso aí, esse peito precisa estufar. Vire um pombinho agora, vá, enche o peito de povo. Aí, meu irmão. Eu acho, claro, nesse campeonato não tem moleza. Não tem moleza. Frei Paulistano, que não tem o orçamento que Lagarto tem, que a confiança tem, que o próprio Sergipe, que o Itabaiana, mas é um time que merece respeito. Todos os times merecem respeito. O Dorense, que é a sensação do campeonato, perdeu para o Olímpico de Itabaianinha. Perdeu, inclusive, a chance até de ser campeão. Porque futebol é isso. Agora, que é outro campeonato, todo mundo sabe disso. Quem estava precisando de um empurrão, de uma força, de uma motivação, era o Sergipe. E essa motivação veio. Além da contratação que a gente tem que ressaltar do técnico Leandro Campos, que mesmo nessa situação difícil, quando ele assumiu, disse, não, o Sergipe vai brigar para se classificar para o campeonato do Nordeste. Diferente de outros, que ainda faltavam quatro partidas. Quando assumiu, disse, que nada para mim, a Copa do Nordeste está descartada. Eu acho que essa não é uma maneira de você incentivar o seu trabalhador. Não é uma maneira de você incentivar, principalmente, quem vive no futebol do mundo da bola. E o Leandro Campos, mesmo com o time todo esfacelado, está conseguindo juntar os cacos para ver se o Sergipe se remotiva, pensando em ganhar esse hexagonal, e ter o direito de conquistar o bicampeonato, buscar exatamente o bicampeonato sergipano. Mas eu volto amanhã, está certo? Combinado. Trazendo mais informações, boa sorte com a confiança hoje. O Sergipe provou que o nosso futebol é bom. Precisa um pouquinho mais de motivação, de estruturação. O Sergipe ganhou ontem e quem sabe se hoje o confiança não lava a alma. Batendo no Bahia lá e cá. Que seria muito interessante, não é? Sergipano ganhar dos baianos lá e ganhar aqui. Aí eu direi hoje, depois do jogo, é hoje que eu só volto amanhã. Valeu, Raimundo. Valeu, Raimundo. Vai todo enxaguinho, ó. Não é isso? Nove.